mesmo. Zé Ramos? É. Certeza? Certeza. Ei, Ramos. Diga. Eu também acho que é você mesmo, é? Não, sério, Ramos. Você já é você? É, homem. Você é o mesmo catabia, é você? Não, mas é o c******, o c******. É catabia, é? É isso. Parabéns de boa! Parabéns de boa! Parabéns de boa! Parabéns de boa! Realmente ele é catabia, que pensa no pinote que ele deu agora. Que todo catabia pula quando cê passa com o carro por cima, né? É subzerro. Agora, negada, a mudança ortográfica veio pra ficar. E agora a gente sei o que, que o prazer é o pai do terceiro mundo. O homem desse, pradeiro, ele já sabe aplicar em novo a palavra com a mudança, acentuação e tudo. Cê vê que ele disse um hipótica e pro cima. Pra ser pro cima. É o pro cima. Pro riba, né? Cê vê, o Aurélio ficou pra trás, definitivamente. Ficou. Não acompanha esse povo, não tá cansado. Um hipótica, né, mamãe? Um hipótica. São um bestado, meu filho! É demais, né? Eu não vou ligar mais denovo pra catabia, não. Liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga! Dia com uma opção, é hora da moção que tem apelidando, mande o céu. Oi. Quem tá falando? Fala, fala fiado. Ê, cadê o respeito? Respeito é pouco. Vai que não tem respeito, seu mãe catabi. Vai dar o c****o fiado. É o catabi. Vai dar o c****o fiado da tua mãe, seu porra. Fale baixo, viu? Eu falo com toda a voz que eu tenho, cachorro da mulher. Não brinca comigo não, seu pai. Vem, fela da p****o, pra ver se você não vai comer aqui a estaca do jumento de zosa. Vem, fela da p****o. Eu sou mais velho que você, me respeite. Você pode ser o velho da p****o que o põe. Respeito. Mas eu não tenho medo de velho nenhum, de fela da p****o nenhum. Pai com isso que eu sou do coração, seu morrer, seu vai ver, viu? Ai, se você morrer, eu enterro meu pedaço, meu marido enterra meus pedaços, o pedaço dele e meu filho tem mais pedaço pra enterrar ainda. Pai, então eu sou o catabi. Soleiro. Ô bichinho, ela pegou o ar. 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 E agora você viu que ela disse o seguinte? Olha, vamo pensar. Ela disse a estaca do jumento de zosa. Ixi, mano. Esse jumento tá ocupado. Quando ela desce o jumento tá muito ocupado acessando um site pornô pra ver o capim da mulher somombaia. Ixi. Onde esse jumento tá dando um coiso nessa canela de uma velha. Ixi. E ela querendo que a estaca do jumento de zosa venha não sei o que aqui em mim lá nele. Aí a gente volta a estaca zero. Não tem zero que aguenta a estaca do jumento. É verdade. É verdade. É verdade. Mamãe tá de prova. Foi amigada com o jumento há alguns anos. Deus me livre. Mas não eu. Sai de ré. É demais de ré. Agora uma mulher dessa que luta com o jumento, ela disse assim, eu não tenho medo de véio não. Uma mulher dessa que luta com o jumento, vai ter lá medo de bexiga de véio. Apenas vou ligar o maninho pra cá também não. Legal, 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 legal. Uma dessas tão amolando a estaca do jumento de zosa. Afinando. É só. Jumento que? De zosa. De zosa? É. Dá pra tu ver. O filho do folote. Não, não dá pra mim não. Alô, cadê o Catabi? Pera lá, seu viado. Ele tá se escondendo, não é Catabi? Sim não, ele tá um viado. Cê, cê... Vamos, vem. Ó, fala embaixo, viu? Fala embaixo o quê, seu viado? Ó, se ele não vir no telefone, eu vou acabar indo aí, viu? Vai, vim aqui, venha. Eu vou mesmo. Alguém com... Seu... Eu enfio o telefone com o aparelho com... Com o fim, com tudo, filha da... Diga o Catabi que não se esconda, não. Homem, eu tô com vontade de... De... Dar seis tiros na sua boca agora. Ai, que violência. Se for que eu vou botar a... Do meu sonho. Que isso? Achei banca bom. Que moralidade no telefone. Tenha vergonha na tua cara, bicho descarado. É você. Fica me esculombando aí. Seu filho é uma rap... Fome, Catabi, fome. Que estresse, mulher. Tem vergonha, se dá respeito. É demais, é demais. É demais, é demais. É demais, é demais. Minha garota... É muito perigoso esse meu trabalho. Não faço isso em casa, isso é uma periculosidade monstra, a pobre mãe parece um galpão da Receita Federal, tudo que eu quero levar já me aguarda a bota dele, e eu nem se fala, eu nunca consegui fazer nenhum seguro, que todo mundo só quer me arrombar. Veja aí o risco de vida que eu corri só nessa frase que ela disse aí, escuta aí, ela disse assim ó, disse que ia enfiar o telefone com o aparelho com o filho e tudo, depois ela disse tô com vontade de dar seis quilos na sua boca, e depois ela disse vou botar a chibanca do meu sogro, ela disse num lugarzinho aí muito complicado, num lugarzinho escuro né, ô sofrimento me dói. É triste, a vida do senhor é muito triste. Eu só fumo mais queijuours de freio em época de semana só. É por isso que quando acaba o programa, eu tenho que pegar um agião e ir pra Holanda pra os tripitinhos pra maior sociedade. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma.